Pessoal, o relator do PL da Globo subiu ao plenário para se explicar e pedir que o seu relatório seja retirado de pauta. Certamente ele entendeu que caso fosse a plenário, teria grandes chances de perder devido a grande movimentação popular e a nossa atuação no dia de hoje. Uma tropa é formada por várias frentes e nessa guerra a nossa infantaria foram vocês. A população aguerrida e que sabe da importância de acompanhar a política e fazer as cobranças necessárias. Meu muito obrigado ao povo brasileiro pela demonstração de poder e pela coragem no enfrentamento. Não podemos baixar a cabeça, pois tal projeto pode ser pautado nos próximos dias, inclusive amanhã. Portanto, seguiremos atento e contando com a nossa tropa mais aguerrida, o povo. Obrigado. 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 Obrigado.